Está chegando mais o Encontro das Luluzinhas e você não pode ficar de fora. Uma feira mix com mais de 25 expositoras com produtos e serviços variados, moda, estética, beleza, artesanato, culinária e muito mais. Todas reunidas no mesmo local, ali, no Brechó Luluzinhas. Marque já na sua agenda, dias 4 e 5 de maio, das 14h às 22h, Avenida Almirante Heleno Nunes, 537, Costa Azul, Rio das Ostras, na Rua do Camping.